Faremos agora uma depilação nas pernas, apresentando a linha Premium. Iniciaremos com as folhas prontas. A linha Premium traz a verbena. A verbena vai estar trabalhando com vários ativos, num complemento de ômegas e vitaminas, excelentes para a flacidez e o envelhecimento da nossa pele. Para trabalharmos com a cera Premium, nós temos aqui essa embalagem, a qual vem lacrada. Retiramos a embalagem, abrimos, trazemos nas palmas das mãos esta folha, a qual está uma aderida a outra, colocamos e faremos esse movimento durante 30 segundos. Essa é uma linha apresentada pela Depilarte. Quando separamos, temos duas folhas, separamos um lado, o outro nós dobramos para que ele conserve, deixamos e iniciamos assim a depilação. Vamos dobrar aqui para que ele não seque e vamos fazer primeiro a higienização. Estamos com a folha pronta para trabalhar. Higienização dessa pele com a loção pré-depilatória, também em verbena. Vamos aplicá-la, utilizando um algodão. Fazemos a higienização desse local. Por completo, estamos aqui removendo todos os resíduos que poderão atrapalhar na remoção desses pelos. Pele limpa. Em seguida, vamos também secar essa pele, que ela precisa estar limpa e seca. Tenho já aqui a minha folha que eu separei. Novamente, eu dou uma autoaquecida, né? Só para que eu garanta a emoliência dessa cera, que aqui já se encontra. Abro esta folha, tenho aqui perfeitamente espalhado. Estico essa pele, sigo o segmento dos pelos, o nascimento dele. Espalmo na mesma direção e retiro. Com total segurança e com total remoção dos pelos, eu encontro já uma pele livre. Para dar continuidade. Que eu faço com a mesma folha. A pele já está limpa, eu faço toda essa sequência. É muito fácil você se depilar. Toda essa linha de folhas prontas é voltada para você, que quer fazer a sua própria depilação. Ela traz a facilidade e a segurança da linha Premium, também encontrada na nossa linha tradicional. Enquanto ela tiver aderência, você pode utilizar a mesma folha. Além da facilidade, da segurança. Temos aqui todo um resultado feito com apenas um lado dessa folha pronta. Quando nós iniciamos, nós tivemos um outro lado da folha, que nós deixamos aqui. Novamente, quando eu descartei, vou dar uma alta aquecida. É muito importante que seja espalmado, pois quando eu espalmo, eu estou aderindo pelo, pele e a cera necessária no sentido para a remoção desses pelos. Pele sempre muito esticadinha, segura. Pelos removidos, pele pronta, sem nenhum tipo de agressão. Preciso agora retirar algum resíduo que a cera pode ter deixado nesta pele. Eu utilizo novamente um algodão e vou fazer o uso do óleo removedor de verbena. Esse óleo estará retirando todos os resíduos que a cera pode ter deixado. Vou aplicá-lo da seguinte forma. No algodão, retiro esses resíduos delicadamente. Nesse momento, os ativos, além de estarem removendo os resíduos, também estão agindo na hidratação dessa pele, pois ele contém vitaminas necessárias. A verbena traz toda a sutileza para essa depilação segura. Sem deixar nenhum aspecto de oleosidade, finalizo trazendo o gel hidratante de verbena, para que ele venha cuidar totalmente agora da hidratação dessa pele. E tirando também qualquer aspecto que possa ter ficado de vermelhidão, que se torna natural. Espalho nas minhas mãos e faço com que a pele absorva esse gel. Rapidamente já foi absorvido, já está agindo, e sem deixar um aspecto de brilho nessa pele. Simplesmente uma pele depilada, livre de qualquer dano que possa ter sido causado por uma depilação. Apresentamos aqui as folhas prontas de verbena da linha Premium. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto E não precisa ser uma camada espessa. Posso estar utilizando o mesmo lenço ao qual eu abri esse refio. ...da depilação feita com a cera Rolon de verbena. E não precisa ser uma camada espessa. Juntamente com o Rolon de verbena, nós utilizamos o lenço. Os lenços da Depilarte, eles apresentam uma fibra, nos dando a segurança que ele não vai rasgar ou transpassar para outro lado. Temos esses lenços de 25, 50, 100 lenços e até mesmo nosso rolo de 50 metros, facilitando assim o uso para as profissionais. Música 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 Música